Olha onde eu tô, olha isso aqui, agora o mais interessante, eu vou mostrar pra vocês agora, olha que espetáculo, olha o armazenamento da cachaça, isso aqui eu tô achando que eu tipo morri e cheguei no céu, olha aqui velho, olha aqui, olha o tamanho disso aqui. Olha que troço maravilhoso, olha isso aqui, olha o tamanho disso aqui, é cachaça do chão ao teto papai, pensa, a boca vira um brejo.